Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns, parabéns, parabéns Só um dia de felicidade Eu vou pôr, 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 pôr Fazem a alivinha na hora da amizade Eu vou pôr, 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 pôr Fazem a alivinha na hora da amizade Parabéns, 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 parabéns Só um dia de felicidade Eu vou pôr, 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 pôr Viva a alivinha na hora da amizade Se lidei com uma firme e pra mim uma grande emoção cantar com os três Chirús que foram grandes amigos do meu pai. Sou um gaúcho apaixonado por uma prenda bonita, dessas que brilham na sala, sempre formosa e catita. Acho bonito o respeito e a boa educação, desaforo e respeita, eu destrincho no facão. Cantar olando, vou debulhando vareira, dessas de enchar a sala da bailanta galponeira. Cantar olando, vou debulhando vareira, dessas de enchar a sala da bailanta galponeira. Sou um gaúcho apaixonado, defensor da liberdade, no meu ritual de campeiro, cultivo a igualdade. O ranchito sem tramela é a minha residência, vou nosso amado e o grande, faço pátria e querência. Cantar olando, vou debulhando vareira, dessas de enchar a sala da bailanta galponeira. Cantar olando, vou debulhando vareira, dessas de enchar a sala da bailanta galponeira. Cantar olando, vou debulhando vareira, dessas de enchar a sala da bailanta galponeira. Eu amo alguém na vida, sei que ela também me quer. Já não sei mais o que faço, distante desta mulher. Começamos um romance, pensando que fosse só de brincadeira. Querida, eu te adoro tanto, esquecê-la não consigo. Agora quero ser pra sempre, seu amigo, amante, seu amante, amigo. Agora quero ser pra sempre, seu amigo, amante, seu amante, amigo. Sua imagem tão bonita, que não sai da minha mente, onde quer que eu esteja, você sempre está presente. Querida, eu te adoro tanto, querida, seu amante, seu amante, seu amante, seu amante, seu amante, seu amante, seu amante. Seu amigo, amante, seu amante, seu amante, seu amante, agora quero ser pra sempre, seu amigo, amante, seu amante, seu amante, amigo. Querida, eu te adoro tanto, que esquecê-la não consigo. Agora quero ser pra sempre seu amigo, amante, seu amante, amigo Agora quero ser pra sempre seu amigo, amante, seu amante, amigo A saudade bateu no meu peito e mandou que eu te procurasse E eu fosse atrás de você, só voltasse quando te encontrasse A saudade bateu no meu peito e mandou que eu te procurasse E eu fosse atrás de você, só voltasse quando te encontrasse A saudade, o dia de mim, dia e noite, assim me fazendo sofrer Desse jeito eu não vou aguentar, se você não voltar eu vou enlouquecer A saudade bateu no meu peito e mandou que eu te procurasse E eu fosse atrás de você, só voltasse quando te encontrasse A saudade é demais pra quem ama, coração reclama a falta de alguém Quem não sente a dor da saudade é porque na verdade não ama ninguém A saudade bateu no meu peito e mandou que eu te procurasse E eu fosse atrás de você, só voltasse quando te encontrasse A saudade é demais pra quem ama, coração reclama a falta de alguém Quem não sente a dor da saudade é porque na verdade não ama ninguém A saudade bateu no meu peito e mandou que eu te procurasse E eu fosse atrás de você, só voltasse quando te encontrasse A saudade bateu no meu peito e mandou que eu te procurasse E eu fosse atrás de você, só voltasse quando te encontrasse Meu pai Sidney Lima, esta é minha simples homenagem a ti, a teus fãs e amigos Tô entrando bem devagarinho, foi assim que o meu pai começou Pintadinha e o bugre safado, em sua carreira marcou Seus versos fizeram sucesso, o Brasil inteiro cantou Viajando com o meu amor, só a saudade ficou Viajando com o meu amor, só a saudade ficou